A dica de hoje é captação de áudio. Pessoas, eu tenho aqui o Comica V01 CP, é este microfone de lapela que eu estou utilizando aqui, que é originariamente feito para a sua GoPro ou para a DSLR. Porém, ele funciona maravilhosamente bem com o Aten Mini, o que faz o custo da captação cair ainda mais, porque é um microfone extremamente barato. Ele é Omni, o Aten Mini dá alimentação para ele. Para você utilizar ele com DSLR ou GoPro, você vai precisar de um acessório para alimentação. O Aten Mini já alimenta este microfone. E é uma qualidade bacana. Como eu disse, ele é Omni, ele é estéreo. Vocês já estão ouvindo a qualidade deste áudio, porque eu estou me utilizando dele. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar este áudio e vou pegar o áudio da câmera, o áudio do microfone interno da câmera, para a gente ter uma noção. Muito embora a captação desta câmera, eu estou usando uma Canon XA11, o microfone desta Canon interno, ele é estrategicamente posicionado ali perto das lentes e tem uma captura de áudio bastante agradável. Mas, vamos ver a diferença entre usar uma lapela e um microfone interno. Eu vou passar para o microfone interno da câmera agora. Eu vou desligar este aqui primeiro. Pronto, eu liguei o microfone interno da XA11, para que vocês comparem aí com o microfone V01CP. Agora eu vou voltar. Muito bem, voltei para o lapela. Espero que vocês tenham notado a diferença. E uma das grandes vantagens aqui de usar com a Temmini, é que este microfone aqui, ele pode ter um cabo de até 4 metros e meio, para você ter uma boa distância aí dentro do estúdio usando a Temmini. Então, dica V01CP para o A Temmini.